Bom, meus queridos, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo daquele naipe, daquele jeito E meus guerreiros, o negócio é o seguinte, mano Vamos lá, vamos a uma breve explicação Enquanto isso, mano, eu vou aqui derrotando algum cisne Porque, mano, hoje o negócio tá louco, hoje o negócio tá insano Deixa eu explicar, deixa eu contar uma bela história Estava eu, lindo e bonito, no vídeo da Laura E no vídeo da Laura aconteceu uma coisa E nessa coisa fez com que viesse uma coisa Que é a fruta do terremoto A fruta do Barba of the Branca The Barba of the White Não sei como que a gente pode chamar um monstrão, mano Só, simplesmente, incrível Barba Branca E, mano, agora é bagulho louco, meu parceiro Agora é negócio doido Deixa eu já usar aqui a fruta E, mano, tô upando aqui a gráfica Não sei se eu vou terminar, eu queria terminar o Chuva de Meteoro Mas, mano, eu não vou muito seguir Porque, cara, foi um acaso, tá? Eu vou deixar o vídeo da Laura pra vocês descobrirem como eu peguei a fruta, né, véi? E, mano, deixa eu continuar arrebentando a porrada aqui os bichos Pera, eu uso aqui Vou usar meu último meteoro Meu último negócio aqui, ó Nossa, nem eu upo, nem eu upo a maestria Mas tudo safe, mano Eu peguei a fruta do terremoto Eu acho que é a fruta mais cara que tá faltando pra mim nesse momento É uma das que eu tava mais aguardando pra poder testar É... Terremoto, Quake, como vocês preferirem chamar Mas a belezinha está nas minhas mãos Cara, agora eu estou achando que eu vou rodar Eu não lembro se tá na hora de eu rodar, se dá pra me rodar Nossa, veio o Chop só pelo... só pelo mesmo Então, mano, vamos lá 3, 2, 1 e... Soco de terremoto Mano, pegamos a Quake, velho Pegamos a Braba A linda, maravilhosa Tá, ela não é uma... uma logia É uma paramecinha, então a gente vai tomar dano Mas... Ela não é muito difícil de se upar, não, mano Não é muito difícil de se upar, não Tsunami duplo Nossa, esse é embaçado Eu sei que é uma fruta que dá pra gente despertar Então, mano, se vocês quiserem vídeo despertando Comentem aí Na verdade, eu não sei qual vai ser a minha próxima fruta que eu vou despertar Comentem, qual a próxima fruta que eu devo despertar, mano Eu estou indeciso, até porque eu tenho 11 mil fragmentos Não dá pra gente despertar tudo Mas enquanto a gente vai passando, a gente desperta Cara, pega os fragmentos, no caso Cara, mano, eu preciso de muito fragmento pra poder despertar todas as frutas do Roblox Bagulho louco, mano Mas a gente... a gente consegue, hein Blox Fruit, quem te viu, quem te vê, hein Quem te viu Campeão Vencedor É, vamos dá-lhe Eu falando ali, mano A Laura estava gravando e eu só pula-pula-pipoquinha Pula-pula-pipoquinha Pula-pula-pipoquinha, mano Monteiro, velho Do nada solta um pula-pula-pipoquinha, mano O bicho é... o bicho é de outro planeta, mano Ele vive num negócio só dele, velho Eu quero testar soco, terremoto Bem na cara do Smoke, hein, mano Ow O louco é um negócio que tem bastante, hein, velho Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu usar isso aqui Mas não pegou? Cara, eu não sei se eu já posso dar reitão Vou usar... vou usar fruta Vamos ver se mata Derrotamos Nossa, mano, vai lá pro 100 Esquece, lá pro 100, mano Ó, ó 112, mano Caramba, velho, já veio mais 3 habilidades Eu vou upar aqui, ó Tá, vamos lá, onda do terremoto Terremoto, terupti E soco Nossa, mano, é tipo, é uma fruta Tipo, cheguei, mano Nossa, mano Treme tudo aqui os negócios, velho Tá, deixa eu ver quanto é que é, 150 Não, é facinho Só a gente fazer assim Aí dá um Um desse, chorar bebel já era, meu filho Vamos dá-lhe Nossa, mano, gostei, hein, da fruta, hein Gostei, hein, mano Achei que eu não ia gostar do negócio, fi Gostei, mano Cara, joga mó tipo Ondona, velho, sei lá, mó Nossa, mano, é muito Tchau, eu tô falando, mano Tem que ser É a cara do Barba Branca isso daqui, mano O negócio é tipo, é muito Tchau, tá ligado Tchau Ó, toma Soco terremoto Toma Terremoto, erupti Toma Nossa, mano, é só bagulhão em área, mano Eu quero ver Eu quero ver o Quando vim o O da onda Tipo, o da onda eu já sei, mano Como é que é Mas eu quero ver como é que funciona Comigo usando, tá ligado Usar é uma coisa Agora, ver é outra, meu parceiro Outra completamente diferente Achei que eu tava com o estilo de luta Ó, já uso aqui Já uso aqui Nossa, ele me empurrou, velho Eu tinha, eu tinha clicado Vamos lá aqui E vamos dale Deixa eu vim aqui E rebentar na porrada já o meninão E toma Socorro Vamos lá de novo Tome-lhe Vamos dale, vamos dale, vamos dale Ih, brau Nossa, mano 131, cara Já, já Eu já tô no Nos picos do Himalaia, velho Só fazer assim Calma aí Toma Ah, mano Que sacanagem Bom que eu volto pra cá, mano Eu acho mais fácil Eu tava Vou dizer bem a verdade Vou dar aquele miguezinho Falar que eu tava com um pouco de preguiça Tá ligado? De me matar e tal Mas, mano, de fato É que por enquanto No Cisne é mais fácil Até porque eu consigo Tancar mais os danos Tá ligado? Nossa, eu ainda tenho que ocupar minha raça pro V3, cara Só que isso daí é rolê, hein? Nossa, mas eu não tava esperando Que ia vir, tipo assim, mano Uma terremoto do nada Tipo, mano Literalmente essa fruta que é o do céu Tá ligado? Tipo, bagulho doido mesmo Aí, ó Já dá Já dá pra dar um Um tchá, mano Derrota os três Ganhar dois Leva de maestria Tá bom É só ter os 150 Que a gente precisa Não precisa mais do que isso Bom, 138 de maestria Ainda falta um cardinho, mano Nossa, mas se eu matar o... Toma Ah, eu não sei se o Jeremy tá ali em cima Mas eu acho que esse save maestria Dá pra gente pegar aí com o Jeremy, mano Bichão merece levar umas pancadas Mentira Não merece, na verdade Eu ia falar que não, mas merece, mano Fica com aquela mola dele ali Ele já tá ali, já Ó, deixa eu ver se alcança aqui Jogar lá, hein Não, não alcança Muito longe Cara, já vou lançar um combão aqui De... De Fishman Karate Toma ele Toma o socão da Quake Nossa, mandou a longe Toma Manda pra cima E não vem falar que foi a mola Que te mandou pra cima, não Que foi meu soco Nossa, os minhas skills, mano Eu derroto rapidão, velho Cara, muito bom isso, velho Tá, agora é só finalizar o bichão Toma Agora o gran finale Nossa, não matou Toma Agora sim 150 Ai, papai Chegou o momento que eu sempre sonhei Em toda a minha vida, mano O momento de fazer história, meu papai O momento de fazer o negócio acontecer, velho Deixa eu ver Mano, é o primeiro ataque em grande escala, assim Que eu vou ter E eu quero... Vou ficar bem no meio do Disney aqui Do... 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 Do Cisne Disney E vou usar, mano Tsunami Tá vindo, tá vindo Será que vai dar dano em tudo? Deu dano em tudo, mano Eita, pega Nossa, mano Que doideira, velho Nossa, deu dano em tudo, mano Deu dano em tudo, mano Eu não tava botando fé, velho Caramba Agora farmar o Cisne Vai ficar muito fácil, mano Tipo assim Ah, obviamente, né Tipo, eu não vou ficar formando o Cisne aqui não, né Mas Se eu quisesse, mano O negócio ia ser doideira, mano Doideira E a gente viu que dá certo É só a gente vir aqui no meio Usa aqui Espera ver Tá vindo Veio Mano, arranca boa parte da vida deles Aí a gente espera Ih, não pegou lá na frente dessa vez, não Joga pra cima Dá esse E dá o socão Pronto Limpamos com tudo Caramba, mano Mano, como será que deve ser a Quake despertada, mano Cara, eu gostei, mano Achei a fruta, tipo assim Diferenciada aça, mano Nossa, o tsunami dela é muito bom, cara Great Sea Spear Nossa, que negócio doideira demais, mano Na boa, na boa, na boa Muito bom, velho Muito, 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 muito zika Vou tentar de novo, ó Vamos lá A gente coloca aqui Tsunami duplo Soco de terremoto Onda de terremoto Terremoto erupt E tsunami duplo Só coisa braba Ó lá Ó como vem Ó como vem Ó como vem Nossa, vem tudo aqui, ó Bonitinho Aí eu só uso aqui, ó E uma foi E tome Socorro É, meus queridos O negócio aqui agora tá diferenciado Papai é o novo Barba branca Oh, man I am not incredible But I am the going The going Man, nem acredito, cara Que eu peguei o terremoto, mano Nem acredito, velho Na boa mesmo Deixa eu ver se tem alguma fruta que é a venda Tem alguma fruta boa à venda A gente olha aqui agora Na lata Só veio Dark e Flame Deixa eu ver se tá faltando algum Acho que não, né Joga pra cima Joga um desse E a gente peiba Tipo, mano 3 de mais 3 Tipo assim O outro ficou aqui, ó Vai dar o socão e Pou Ai, mano Que show, velho Que show Não, não, não Vou até fazer mais uma vez Ó, vem aqui no meiozinho Aperta a tecla Nossa, mano Caramba, mano Velho O barba Eu ia falar barba negra Mas o barba branco É muito zica, velho Ó E o negócio vem vindo, mano Vem vindo, vem vindo Vem vindo Aí chega aqui, ó Eu pego todos Cadê? Um aqui Tá aqui, ó Tudo certinho, mano Só usa aqui Aí a gente usa aqui, ó Eu usei cedo demais A gente usa Socando o pai, né, velho? Que doideira, mano Muito sensacional Mano Isso simplesmente Cara, eu queria testar É... A... A terremoto já faz um grande tempo Já faz um tempasso na real Eu via muita gente usando ela Na verdade, eu também Quando mais me chamou atenção Foi quando o rapaz lá Tirou o PVP comigo Mano, agora eu tô de terremoto Meus amigos estão quase pegando O level 1100, mano Eu quero ver se eu lanço desafio com eles Pra gente começar a jogar Ride Então, mano Eu vou... Eu vou meter do louco, mano Eu vou fazer um desafio com eles E vamos ver quem vai ganhar o desafio E, mano Quem ganhar o desafio Tá ligado, né? Vai ser daquele jeitão Então, mano Esse foi mais um vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Mano, consegui terremoto Braba demais E, família Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão Se inscreve no canalzão Porque, mano Vídeo todo dia aqui no canal Demorou? É isso Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo E é mais Valeu Tchau Fô Tchau Tchau!